Ai que ranço, deixa eu te lembrar que eu não sou obrigada a nada Ninguém manda nessa raba Uma bunda dessa não nasceu pra ser mandada Ninguém manda nessa raba Deixa eu te lembrar que eu não sou obrigada a nada Ninguém manda nessa raba Uma bunda dessa não nasceu pra ser mandada Ninguém manda nessa raba Olha como ele baba, oi baba baby nessa raba Oi baba baby baba, oi dá um close nessa raba Oi baba baby baba, oi baba baby Ninguém manda nessa raba Olha ele